Música Tudo bem? Ah, essa é fácil, hein? E essa aqui, ó? Meus amigos, voltei! Eu tava ficando doido! Meus amigos, voltei! Eu tava ficando louco! Estão ligando. 10. É, gente. É melhor a gente parrar a garganta, hein? 9. De nada, eu não vou economizar na emoção. 8. Porque na minha vida com 10 ou com 1 milhão de pessoas na minha frente, o que importa é a verdade que eu faço. 7. Porque tudo de difícil serve pra aumentar a minha força. 6. Porque o prêmio maior é o reconhecimento de vocês. 5. Porque não importa onde eu esteja, vocês sempre estarão comigo. 4. Porque eu vou aonde a música me levar. 3. Onde a vida me presente a todos. Mas hoje, 1. Emoção. É a guerra. Salvador! Avisa que eu cheguei, meu Bahia! Visualizei, mas não vou responder. Até que eu tinha coisas pra falar. Mas vou tomar vergonha. Você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não pertencer. Tá aqui na frente até o meu perdão. Tá aqui na frente até o fundão. Joga a mão pra cima! Da minha vida você não merece. Canta, Salvador! Eu não voltei atrás, eu já bebi demais. Faça o que sempre tem. Segura baixinho que eu tô na Bahia. Bahia é diferente, canta! Mas se o seu telefone tocar. Eu não voltei atrás. Faça o que sempre tem. Faça o que sempre tem. Não me atenta nenhum. Deixa eu chegar meu perdinho! Quis lá dizer, mas não vou responder. Na minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra... Enabolece o nosso anjo. Por você não vale a consideração. Nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão. Meu coração não perde esse arco. Quem tá feliz, levante a sua mão. E da minha vida você não merece. Para tudo, para tudo! Mas se o seu telefone tocar. Eu não voltei atrás. Faça o que sempre tem. Bruna! Tira, Maraponga! Mas se o seu telefone tocar. Lá atrás, três ou quatro da manhã. Eu não voltei atrás. E faça o que sempre fez. Não me atenta nenhuma vez. Tira o pé do chão! Pula! Pula, Salvador! Pula! 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 Eu vi. Eu juro. Só que deu errado. Deixa eu te contar. Eu não se mede a meus amigos na barata. Eu tomo a sorvete e eles bebem no cacho. Depois é meu amigo. Tudo certo não. Daqui do meio eu quero ver. Todo mundo. Levante a mão. Levante a mão. Subiu! Subiu! Pula, 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 Pula. E meus amigos voltei. Eu tava ficando louco. Fora, bebê. Eu gostaria de novo. Pula, Salvador! Cheguei. Eu tava ficando louco. Fora, bebê. Eu gostaria de novo. E meus amigos, louco. Eu tava ficando louco. Joga a mão pra cima. Todo mundo. Ae! Joga a mão pra cima e diz. Pai, sacoador! Pula, 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 Pula. Tira, Pula, 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 Pula. Pula, 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 Pula. E esse é o pro lado aqui. O lado do copo. Eu comecei. Só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar. Mas o quê? Só que deu errado. E esse é o pro lado. Eu disse, eu não sei nem minha. Meus amigos da palavra. Tô tomando sorvete e eles levam de cachaça. Pois é, meu amigo. Levanta o copo. Levanta o copo. Levanta o copo. Levanta o copo. Fora bebê que eu tô sofrendo de novo. E meus amigos voltei. Eu tava ficando louco. Fora bebê que eu tô sofrendo de novo. O sábado eu cheguei. Fora bebê que eu tô sofrendo de novo. Se amigos voltei. Eu tava ficando louco. Fora bebê que eu tô sofrendo de novo. O que nós estamos é gritinho, salvador Ei, teve ontem e eu vou encher a cara hoje de novo Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Um, dois, três Eu tô achando que medo foi pouco Então não venha me amolar Eu curti Eu curto de novo Só pra você parar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui Uma relação Eu tenho uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de mim Eu tô aqui com a minha mão Meu Deus do céu Isso vai ficar bonito demais Põe a mão pra cima, salvador Pra frente, pra frente Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paz E não quero Joga a mão pra cima Pra frente Pra frente Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paz E aí não quero Eu tô aqui com a minha mão Olha essa música Eu queria muito que vocês cantassem comigo Porque não precisa mais eu cantar ela Vocês cantam? Agora vai Assim ó Além de Eu sei o público que eu tô cantando E vai ficar melhor Canta mais alto Eu tô aqui com a minha mão Eu tô aqui com a minha mão Eu tô aqui com a minha mão Meu Deus do céu Se mexe Tira o pé do chão Tira Agora se está aí Eu bebendo gelo Tô com o gelo Curtindo na palada Dançando no mirage Você de bobeira Sem ninguém Na geladeira Agora se está aí De camarão Eu bebendo gelo Tô com o gelo Curtindo na palada Dançando no mirage Você de bobeira Sem ninguém Que curte safadão Joga a mão pra cima E vai Safadão Mas como é? Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez Porque você não merece Um porcento do amor Que eu te dei Destrui os sonhos Destrui os sonhos Que um dia O salvador levanta a mão O salvador Pode Pode Você merece o tipo de peça Com a mulher do mundo Agora se está aí Diz que não chora não Mulher Curtindo na palada Eu só dando mirage Você de bobeira Sem ninguém Agora se está aí De camarão Eu bebendo gelo Ninguém na geladeira Pra aprender que amor não É brincadeira É brincadeira Pra as mulheres solteiras De Salvador Vai, dá crato Coitado do cara Coitado do cara Que largou Agora Quando eu escutei essa música Pela primeira vez Coitado do cara A primeira cidade O primeiro estádio Que eu lembrei Foi a Bahia Eu já tô vendo ela Bebendo ela Tocendo ela Fazendo o que nunca fez Nem tá lembrando que já teve ex Tá nem ligando Já passou a vez Ô Salvador Reza pra não se Jogando pra cima Soltou 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 Quem não devia soltar Ninguém vai conseguir Eu disse quando ela Começou Olha, olha, olha Na batida do paredão Bebendo seu bumbum Na batida do paredão Bebendo seu bumbum Na batida do paredão Bebendo seu bumbum Na batida do paredão Olha, olha, olha Sério, sério Só o grito Das mulheres solteiras Essa música é pra vocês Viu? Samba, samba, samba Vida creta Liberado pra E que foi abandonada Coitado do cara Tá solteira? Vou namorar contigo Eu não aguento a erva E essa amiga dela Coitado do cara Vale, coitado do cara Que lá Eu já tô vendo ela Bebendo ela Desce pra lá Dendo o que Ele tá lembrando Que já teve Tá nem ligando Já passou a vez Agora chora Chora Vai Soltou 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 Quem não devia soltar O problema é se ela gostar Porque ninguém vai conseguir Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Vai Bona batidado Bebeu do seu bumbum no chão Aí assim é Bebeu do seu bumbum Abatidado Vai Bebeu do seu bumbum no chão Carro Chegou, querida Uhul Arrasou, mulher Sabado Sabado, sabado Vai Ei, dia 28 é o aniversário dela, macho Ela quer um vídeo, Renan Vai, tirou, tirou, tirou Ah não, tô afim de relácio Porque já estou vindo de um meio complicado Esse lance amado Meu coração ainda está tão machucado Deixa eu chegar mais pra esse lado aqui Mas isso não quer dizer Em uma balada no fim de semana Depois do show do safadão em Salvador É porque quando alguém quebra a cara do amor E já estou afim de relácio Feito animal ferido com medo E por isso tem de me entender Não é que eu não queira você Só estou dando um tempo que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa Sabado, sabado Você é pra cima, todo mundo Vai, pro lado Vou deixar com vocês Por enquanto Vamos deixar duro no jeito que dá A gente se encontra pra negociar Ainda não posso Por enquanto Fica quieto em cima do morro Como é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Juntei a turma aí, juntei, juntei Porque quando alguém quebra a cara do amor Fica tão assustado com a dor Oi, tia Tudo bem? Por isso tem de me entender Não é que eu não queira você Estou só estudando o tempo que é pra não errar outra vez Eu não quero outra pessoa pra fazer o que Entenda, sabado Entenda Entenda A gente se encontra pra negociar A gente se encontra pra negociar Ainda não posso Por enquanto Vamos ficar quieto em cima do morro O tempo é que vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre eu sou passageiro Por enquanto Não tô afim de relacionamento sério Porque já estou fino de um bem complicado Esse lance de amar Por enquanto Não quero Meu coração ainda Está tão machucado Tira, mano, tira Se acredita, Salvador Que a viu o estafador Joga a mão pra cima, ei Vem, vem Essa não Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva Joga a mão pra cima, ei Oh, é, explodiu Meninas, desceu, chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quanto ela joga com a bunda no chão Quanto ela saia, eu vou pro no chão Show, show Eu disse quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quanto ela joga com a bunda no chão Quando ela saia, eu vou pro no chão Show, show, show E essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz E essa novinha é terrorista, é especialista E olha o que ela faz com as amigas, olha o que ela faz com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não mexe com ela não Quando ela bate, desceu, chão Quando ela mexe com a ponta no chão Quando ela joga com a ponta no chão E quando ela sarra, eu vou no chão Chão, chão, chão Segura baixão, 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 baixão Todas as mulheres que aqui estão me ouvindo agora nesse momento Eu sei que pode estar apertado aí embaixo, mas você Você olha pra trás assim e fala Ô, dá licença que o safadão vai querer que eu dance agora Quando eu disser assim ó, assim ó Eu disse quando ela bate, desceu, chão Quando ela mexe, desceu Quando ela joga com a ponta no chão E quando eu tô no chão Chão, chão Toca meu prontinho Vai! Olha a minha Olha a explosão Meu parceiro aviã Manda um beijo pra Thalia De João Pessoa Você é de João Pessoa? Mas você é Thalia Thalia é tua amiga Tamo junto Toda hora, é nóis É nóis Vai safadão Olha Eu não sei se vocês concordam comigo Mas existe um ditado Que diz que Vida de casado é boa Mas só perde pra vida de solteiro Sonhei que tava me casando Salvador Hoje Que vai mudar A minha vida Toma do Fortaleza Um beijo Todo altar Já vai com o mês Nani Violino tocando A noiva do lado Coração acelerada Aliança chegou Igreja lotada Gabi O padre O que é que o padre sempre pergunta Canta numa cerimônia Tem alguém Conta Aqui presente Fale agora Eu olhei pra trás Eu só fico chorando Ainda bem Ainda bem Daqui da frente Até o folhão Joga a mão pra cima E canta Agora Você assim Sai que tava me casando Em acordei Nesse Tem alguém com pressa no milhão Fale agora, ô cálice Eu olhei, eu olhei pra trás Meus amigos choram, meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, daqui de cima eu quero ver Alô minha Bahia, um, dois Com vida de casada é boa, só perto de prato e solteiro Com vida de casada é boa 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 Alô Galegão das Encomendas Bora Brasil, Zil, Zil Alô, bom dia Empresário Renan Safadão Só pra ver se a galera pegou mesmo, vai Sonhei que tava me casando e acordei De novo Sonhei que tava me casando Na verdade Agora peraí, 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 peraí Vamos falar a verdade Amigo cachaceiro, sério, quem tem amigo cachaceiro? Você olha pro seu amigo cachaceiro agora Olha pra ele, olha pra ela E diz assim Quem vai dar trabalho hoje aqui sou eu Salve de Deus Ou joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima baixa, 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 isso ó, joga a mãozinha a praça, joga a mãozinha a lázinha, joga a mãozinha a praça, agora fica com as duas mãos em cima, essa não precisa mais ensaiar em Salvador, tá feliz? Então vambora, alô Salvador Altão, eu mando com as duas mãos em cima aí, energia positiva agora, isso, tô casado, tá morando, tô casado, tô casado, tô casado, tô casado, namorando, namorando, tô casado, mais rápido, eu tô casado, namorando, tô casado, namorando, pro lado agora, se pergunta por mim, não me viu, tenho três, estado civil, eu tô casado, namorando, tô casado, se pergunta por mim, não me viu, tenho três, agora é valendo, baixa a mão, embaixo, 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 vai, joga a mãozinha a praça, joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha lá em cima, vou jogar a mãozinha lá em cima, um, dois, um, dois, eu tô casado, namorando, se pergunta por mim, não me viu, eu tô casado, namorando, solteiro, tô casado, namorando, solteiro, prepara Salvador, tira o pé do chão, falou quebra tudo, tira o pé do chão Tô casado, então a namorada, a namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado, o problema é que eu sou faladeiro, quando eu saio eu falo que eu sou Eu sou solteiro, coloca a aliança no bolso, falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar, eu coloco a aliança no bolso, alô Salvador, joga a mãozinha pra cima, vai, um, dois, Eu tô casado, namorando, solteiro, se pergunta por mim, não me viu, eu tô casado, se pergunta por mim, não me viu, galera do fundão, tô de olho em vocês, hein, tamo junto! Quem gostou, quem gostou, quem gostou, quem gostou, quem gostou, quem gostou, levanta a mão e faz barulho! Apaga tudo agora, apaga tudo, 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 apaga tudo Eu tenho aquela música do meu amigo Léo Santana, no escurinho você se solta, não é? Daqui a pouquinho o Léo Santana vai tá, vou aproveitar que vai ficar no escurinho e no escurinho é mais gostoso Então vai ligando a lanterninha do seu celular agora, liga a lanterninha, liga a lanterninha, esse é o meu pedido da noite Liga a lanterninha aqui, liga a lanterninha, liga a lanterninha do seu celular Isso, isso, isso Tá melhorando, o pessoal ainda tá pegando ainda, né? Essa aqui já tá show, hein? Outro lado aí, o meu lado direito Vocês sabem que música eu vou cantar agora? Não, né? Ar-condicionado no 15 Liga a lanterninha, preciso de mais, preciso de mais Pro lado, pro outro, pro lado E já pensou Vem fora O que é que cê tá esperando um dia sem você? Ar-condicionado no 15 Ar-condicionado no 15 Sucesso nas ratas do Brasil inteiro Pode segurar baixinho, minha banda Eu tô em Salvador, eu tô em Salvador Mais forte Mais forte Bem forte E já pensou A TV no volume mais alto tem a gente se amando E já pensou E já pensou Salvador Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Todos os beijos que eu não te dei A saudade A curva, a curva, a curva, a curva, a curva A que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou E já pensou No ar-condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou A TV no volume mais alto A TV no volume mais alto O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Tirou não? Ainda não? Vem a tira Ela tá ali Atenção, Salvador Presta atenção na pergunta Cadê o grito das damas? E o grito dos vagabundos Cadê o grito das damas? E os cachaceiros? Agora eu vou perguntar E só levanta a mão Os homens fiéis agora Homem fiel, levanta a mão agora Mas daqui de cima observei Você que vem acompanhado Com sua namorada e sua esposa Você que vem acompanhado Com a sua esposa Você levantou a mão agora assim Eu sou um homem fiel Aí a tua mulher olhou assim E disse Baixa meu filho Não me mata de vergonha Pelo amor de Deus Olha pra tua esposa E diz assim Meu amor Eu nunca vou te trair Meu bem Aí você canta pra ela assim Salvador Eu disse A gente briga e separa Vai Eu levo tapa na cara Sempre rolou madeira Vamos subir Salvador Vamos subir Salvador Mais o que? Mais o que? Eu não me conheço Eu não me conheço E nessa história é a trama Minha filha cega um prêmio Mãe eu tô com safada Chega a mão pra cima e diz Vai safada Eu disse A gente briga A gente separa e volta Eu levo tapa O show é dela agora Sempre Roma, DR Uma amiga fofoqueira Eu vou pra onde agora? Vou pra onde? Vai Mas eu não vivo sem você E você não Você me parece Você me parece Mas eu não vivo sem você E você só vou dançar E você só vou dançar Minha filha cega um prêmio Eu a foto Ela apertou Eu vou pegando Todo mundo E nessa história Ela é a dela Eu não me conheço E você só vou dançar A nova revelação da Bahia Vai safada A vida é feita de escolhas E você escolheu se aventurar Criando em mim uma ferida Que nem mesmo tempo É capaz de curar É há uma vez É humano Mas duas ou três Pra mim é exagero Você conseguiu transformar O meu sonho de amor Mocinha pra cima Sabador Vai Eu não tô Pra cima agora Tô dizendo adeus Tô querendo amar alguém que ame como eu E me deu o que você não deu Um boralel Não tem problema não Agora vai sobrar então Flechada Dia 26 de novembro em Feira de Santa Você bate o meu coração Ai meu coração Não sinta a pena não Agora vai sobrar então Com um pedaço E se eu não guardo nem dinheiro Me tira cada mão Você passa o meu primeiro Na sua casa E se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou o meu Preparo Você bate o meu Mas meu amor não sinta a pena Um pedaço para cá Oça um pedaço Eu tinha esquecido, não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu Falei a segunda, eu encontro a vizinha de cima Na terceira, eu encontro a vizinha do lado Quarta é um dia daquela menina Que mora na esquina da rua de barato Quinta é cabeça, já de manhã cedo Porque tem mais duas, não dá pra negar Fim de semana, tá tudo embolado Joga a mão em cima, eu quero ouvir você cantar Mas seu amor não tem problema, não A hora vai sobrar, é aqui Um pedaço pra cada esquema Só um pedacinho Você parte meu coração Ah, meu coração Mas meu amor não tem problema, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho O Salvador Pegar no violão Um copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Eu não tô nada bem Corre por você Mais uma vez Mais uma vez A culpa é de quem? 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 Se eu tô aqui E hoje, hoje eu sou Joga a mãozinha pra cima, salvador Pro lado, pro outro, pro lado Para, para, para Pegar meu violão Um copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Não tô nada bem Me me arresbejando pro dentro, ao vivo Bahia FM, não sei por que me ligou Com saudade, chorando, carente Vem forando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo Eu que tenho cara Mais uma vez eu tomei pai por você Deixa eu chegar mais perto aqui, vamos, vamos, vamos Deixa que sofrendo eu não quero ajuda Fui tão inocente e pura credito Que droga de amor é esse que eu senti Eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Aquele um porcento mais safado do Brasil, salvador Eu abro a porta A luz de belas pra ela se... Chimari, eu cheguei em casa, a mulher me deu a chifada Eu ligo no outro dia 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 Vamos pegar uma praia Saudade do seu beijo Trato todas iguais Joga a mãozinha pra cima Passando energia positiva, salvador Daqui a pouquinho tem meu amigo Léo Santana Tô namorando todo mundo Aquele um porcento anjo Mas aquele um porcento é vagabundo Aquele um porcento é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo Aquele um porcento é vagabundo Aquele um porcento é vagabundo Safado e elas gostam Joga a mão pra cima e diz Pai, safado Diz Pai, safadão Era um disco A melhor cerveja do Brasil Alô, meu amigo Marcelão Salvador, feche Ei, salvador, salvador Vamos brindar, vamos brindar Tchim, tchim, tchim Onde ele é Israel, tem que ser Que não me importe Tchim, 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 tchim Tchim, tchim, tchim Pra cima Vai, vai, vai Rita, Paloma, Simone, Gisele, Natália O motor dá volta e a Priscila tá por cima Continua apaixonado, mas agora pela vida Com aquele seu desprezo, criei um trem irado Mistura de cachaça, duas palmas, duas palmas, duas Um brinde pra ela Que não, vem cá, vem cá, vem cá Luz na galera aí, cacá Mãozinha pra cima, bate palmas, senador Um brinde pra ela Que não me ligou Ela me deixou solteiro Eu disse pega o litro, completa a sua dose Copo pra cima, posição de pirote Prepara, mistura E a galera do copinho aqui, a galera do copinho Virou, virou Que não me ligou O tim, 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 me deixou solteiro Não sopro dia O tim, 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 tim O tim, 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 tim E o tim, 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 tim Me deixou solteiro Vocês estão cansados? Então levanta as mãos agora Levanta a mão, levanta a mão O grito das mulheres solteiras Presta atenção na próxima pergunta O grito das mulheres casadas Olha aí, rapaz, as casadas vieram também E eu costumo dizer que não é porque a mulher casou Que ela tá morta, né, gente? Então vamos lá, solteiras e casadas Aos comandos do safadão, ok? Novinha vai no chão Novinha vai no chão Olha aí como é melhor, ó Olha novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão So, 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 so Tchau, tchau.